Pedro Pereira, um cidadão que se encontra desempregado, colocou mãos à obra e lançou-se para um projeto que tem por base a comercialização de uma sobremesa individual de maçã com canela. Este poderá ser o primeiro de muitos passos que este empreendedor está disposto a percorrer, sendo que, neste percurso, está a contar com a ajuda da Inove Línea, centro de transferência e tecnologia alimentar, serviço que está instalado em Alferredo, Conselho de Abrantes. Pedro Pereira apresentou a sua ideia a Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, que desceu palavras elogiosas para o produto. A ERTE também conheceu de perto esta aposta. Isto é uma ideia que eu tive, é um projeto que é uma sobremesa de maçã com canela, que vai assentar no quê? Vai assentar que é maçã evaporizada, é cortada em bocados, posta numa covetinha individual e é comercializada depois em todo o tipo de eventos, em todo o tipo de cantinas, lares, escolas, é um produto que poderá ter um caminho, um encaixe fora do normal. A qualidade não se perde, como é óbvio. De forma alguma. E porquê? Porque este açúcar é para pessoas diabéticas. Eu não quero falar nisto, mas agora o médico diz, se calhar estava a ser diabético, ainda bem que estou a fazer esta sobremesa de maçã. Pronto, este açúcar é muito bom para isso, para as pessoas cardíacas e tudo mais. Pronto, essa também é uma das vantagens deste produto. Pronto, e agora é, pá, vamos começar com este produto. Eu, por mim, sou uma pessoa, que não sou uma pessoa, tipo, muito parada. Estava desempregado, fiz um microcrédito, vim para a frente com isto. Quero, 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 quero começar, tipo, com esta sobremesa, depois quero lançar mais sobremesas e quero fazer disto o meu futuro. Já agora, encontrou aqui todo o apoio que necessitava na Inove Línea? Completamente, completamente. É pá, não é a primeira vez que eu já faço aqui algum programa, mas, é pá, tem sido, tem sido, é pá, um, é pá, não posso, não gosto, não gosto, não gosto de estar a dizer A, B, C, mas tem sido um espetáculo. Este programa, tipo, através do Dr. Pedro, da Engenheira Joana, do Marco, tem sido uma coisa, é pá, espetacular. É pá, pronto, e isto agora, agora, isto agora está a começar. Vamos ver se isto daqui para a frente, se isto, se a gente consegue também lançar isto mais, também com a ajuda deles e tudo mais. Senhora Presidente, e que tal? Muito bom, muito satisfeita, é de facto, como diz o Pedro Pereira, é um produto natural, saudável, maçã sem adição de açúcar e com canela, que é trabalhado com recurso a uma tecnologia que está aqui instalada neste edifício e, portanto, que este empreendedor resolveu, saindo da sua zona de desconforto, estando desempregado, investir também na criação de um produto inovador para poder ser comercializado. Está, de facto, muito, muito saboroso e, para nós, que temos vindo a fazer este grande investimento na construção deste Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar, é com grande satisfação que percebemos os resultados. Este é um dos produtos que está aqui a ser trabalhado e testado, outros poderão aqui ser feitos. Aliás, acabei de deixar aqui várias sugestões, porque também me interesso muito por estas questões da culinária, da comida saudável e, pronto, é com enorme satisfação que percebemos que estamos a contribuir efetivamente, não só para a economia local, aqui em Abrantes, neste caso em concreto, o Pedro é um empreendedor de outro concelho que veio aqui à procura da oportunidade para experimentar, para fazer diferente, para conseguir sair da situação difícil em que se encontra neste momento. Obrigado. 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 Obrigado.